Tem muita gente me perguntando onde que eu comprei meu segundo controle pro meu Playstation 5, PS5. Galera, vou trazer 7 sites que eu olhei, vou te mostrar tudo porque o preço muda. Então você vai ver o vídeo aí, vai entrar nos sites e cotar o menor preço. Talvez o preço que eu tô te mostrando nesse vídeo, ele pode mudar no futuro. Então recomendo que você entra nos 7 sites aqui, confere o preço, porque pode ter uma promoção naquele dia que você tá vendo esse vídeo, ok? Talvez o mais barato hoje, talvez seja o mais caro quando você tá vendo esse vídeo. Então dá uma conferida, beleza, pessoal? Tá aí o controle, original, tá? Chegou pra mim, bacaninha. Olha aqui, ó, tudo top, beleza? Vou trazer pra vocês o site que eu comprei primeiro, tá? Já vou começar aqui falando o local que eu comprei, depois eu te mostro outros que eu também acho seguro. O site que eu comprei, galera, foi esse aqui, ó, a Amazon, beleza? Aqui na Amazon, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link, na verdade, de tudo pra vocês na descrição. Os 7 sites aí, o link vai tá na descrição. E esse QR Code aqui, que tá aparecendo, é pra você ir pra página de cupons. Mas presta atenção no vídeo, depois você clica, usa o QR Code, tá? Você vai clicar no primeiro link, vai cair aqui, aí você vai procurar aqui controle. Se já cair nessa página aqui, é o que? Se não, você coloca controle de Playstation 5. Aqui tem inúmeros controles. Quando eu comprei, galera, tava 300 e alguma coisa. Agora dá uma subidinha pro Gal, eu te falei, o preço fica mudando. Tá aqui, ó, mais vendido. Então, tá aqui. O que eu acho interessante da Amazon, porque tem garantia, né? Da Amazon, eu gosto da garantia deles, eles resolvem muito rápido e é original. Entendeu? A Amazon não vai se queimar. A maior varejista do mundo, né? Dos Estados Unidos, tudo. Então, tá aqui, eu peguei, foi esse modelo aqui, ó. Tem outros modelos também. Preto, tem esse vermelhinho aqui, é legal. Aí fica a seu critério, pessoal. Qual que você acha mais legal? Esse do Spider-Man aqui é muito foda. Muito legal, beleza? Depois, outra loja que eu vou ensinar pra vocês, é essa aqui, ó. Casas Bahia. Não tô achando o preço tão bom, né? Na verdade, hoje tá mais barato. Olha aqui, eu paguei em língua, olha aqui. Casas Bahia, 389, beleza? Porém, você tem que ver se tem um frete grátis. Por exemplo, vamos clicar aqui. Eu vou deixar o link das Casas Bahia também na descrição, tá? E os outros sites. Você vai entrar aqui, vai ver. Forma de pagamento, olha aqui. Tem frete, 18, 25. Então, você tem que calcular, né? Por exemplo, na Amazon aqui, esse aqui tá com frete grátis. Não me engano, olha. Frete grátis. Então, você tem que calcular. Olha lá, soma o valor do frete com o preço do produto e considera com aquele que tem um frete grátis. Aí você vê qual que é melhor pra você, beleza? Amazon, Casas Bahia, é seguro. Na minha opinião, empresas gigantes aí, não tem como. Então, segunda opção que eu dou pra você, Casas Bahia. Terceira opção muito top, site Carrefour. Eu não sei onde você mora no Brasil, mas Carrefour é um varejista gigante, né? Eu acho que é da França ou Itália, não lembro que ele veio. E desde quando eu era bebê, que eu lembro, por gente, existe o Carrefour onde eu moro aqui. Então, é uma empresa muito grande, que ela atua mais no varejo, agora tá fazendo varejo online. R$ 400, alguma coisa. Olha aqui, galera, esse aqui tá muito barato, ó. R$ 380, galera. Olha pra você ver. Esse aqui é o modelo mais caro. Tá vendo esse vermelhinho aqui? Eu não sei te explicar. Pelo menos nos outros sites, ele tá mais caro. Aqui, tá mais barato. Parece uma promoção. Aí você dá uma olhadinha, né? Se... Ah, Ricadão, eu quero vermelho. Então, olha na Amazon, né? Casas Bahia, que tá barato. Ah, Ricadão, eu queria o vermelho. Então, você vai comprar no Carrefour, porque aqui, ó, na Amazon, ele tá caro. Você vê também nas Casas Bahia, olha aqui. Vamos ver? A Casa Bahia nem tem o vermelho. Nem tem, tem. Então, o Carrefour é mais interessante. Quarto site que eu vou trazer pra vocês é a Kabum, beleza? A Kabum tá com uma promoção muito boa, R$ 369, é promoção relâmpago. Olha aqui, ó. Ela vai acabar agora. Pode ser que quando você entrar nesse vídeo já não tenha mais, né? Eu vou te ensinar como resgatar os cupons de desconto daqui a pouco, tá? Então, tem essa opção também, é Kabum. Olha esse azulzinho aqui, galera. R$ 399, o vermelhinho aqui, ó. R$ 399. Então, no Carrefour o vermelhinho tá mais barato. Tá vendo que é muito importante você cotar os preços e dar uma olhada. E não se esqueça de levar em conta o cupom que eu vou te ensinar a resgatar e o frete. Principalmente o frete, beleza? Agora, outra loja aqui, essa aqui eu comprei menos vezes, é a Girafa. É uma loja nova. Se você quiser comprar também é legal, beleza? Essa aqui é a base, tá? Isso aqui não é o controle. O controle aqui, ó. R$ 437. Achei mais caro. Mas talvez valha a pena você olhar que, de repente, no dia que você entrar tenha uma promoção. Então, o site Girafa. Também tá na descrição todos os links. Kabum, Carrefour, tudo aí. Beleza? O último site que eu vou trazer pra vocês antes da página de cupom vai ser a Magalu. O B, ok? A Magazine Luiza. Aí, eu vou deixar o link na descrição, você vai cair, você vai cair nesse aqui. Magazine Luiza. Oferta gratuita. Isso aqui eu sou parceiro deles, tá? E como eu sou parceiro deles, eu consigo disponibilizar um cupom que você não consegue na Magalu. Beleza? Então, aqui, galera, R$ 369. Bacana? Agora, se você quiser que isso é mais barato, você vai olhar o preço de todos, ok? Agora, por exemplo, você quer um cupom de desconto da Magalu? Você vai entrar nesse site aqui pelo QR Code ou digita aí www.cupompromocional.com. Você vai cair nessa página aqui, beleza? Aí, você vai, esse site tem diversas lojas, você pode procurar os cupons daquelas lojas, Carrefour, Amazon, Casas Bahia, você pode clicar aqui. Eu vou começar pelo Magalu. Coloca aqui, Magalu. Magalu. Agora, eu vou clicar aqui, ó. Clico, espero o carregamento. Vai estar aqui, pessoal, os cupons. Tá vendo aqui, ó? Cupom 10 oferta gratuita. 20 oferta gratuita. Porém, tem a regra, ó. Esse cupom é válido, né? A compras acima de R$ 490. Então, só comprando o controle, talvez não daria certo. Se você já teria que comprar mais alguma coisa, você aplica até dar esse valor, ganha R$ 10,00 de desconto. Esse aqui, R$ 999,00, R$ 20,00 de desconto. Vai até R$ 100,00 de desconto. Tá aqui. Só pausar o vídeo ou entrar no site cupom promocional, beleza? Esse desconto aqui, eu disponibilizo pra vocês, porque ele tira da minha comissão e eu repasso pra vocês, tá? Eu não sei, a Magalu tem possibilidade de eu repassar pra você. Não é comissão total, eu consigo repassar uma porcentagem em cima de cupom. Então, eu vou deixar pra vocês aqui. Então, já cai um pouquinho. É pouquinho, mas já ajuda vocês, né? Galera, agora, por exemplo, se você quer Carrefour, você vai aqui no site cupom promocional. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tá no QR Code aí, tá? Você vai procurar o Carrefour. Tá aqui, ó. Ou digita Carrefour lá no navegador. Clica aqui. Espera o carregamento. Pera aí que deu erro, pessoal. Carrefour. Deixa eu atualizar a página aqui, pessoal. Acho que está carregando agora. Será que deu? Internet aqui dá uma benção, pessoal. Aí, já caiu. Aqui vai te mandar pra página de cupons dentro do Carrefour. Beleza? Já esgotaram os de hoje, mas quando você entrar, possivelmente vai ter cupom. Agora, você pode voltar no site cupom promocional de novo. Você pode procurar outra loja. Por exemplo, vamos olhar Casas Bahia. Você coloca Casas. Só clicar aqui, ó. Casas Bahia. Aí, tem os cupons aqui. Ou você clica aqui, ó. Mostrar cupom. E ele te manda pra página aqui da Casas Bahia de cupom. Você pode olhar aqui, ó. Cupom. Pede cupom. Você voltou. Apareceu o cupom. Ou você vai na Casas Bahia e te manda pra categoria de cupons dentro do site das Casas Bahia. Tá aqui, ó. Cupom rasga. Então, esse é o cupom. Quando você entrar, vai ter outros cupons. Então, vai anotando aí. Entendeu? Você vai... Primeira coisa. Etapa número um. Decidir a loja que você quer. Você vai olhar o preço mais barato, levando em conta o frete. E vai no site cupom promocional, resgata o cupom mais atualizado pra você. Muito simples, né, galera? Espero ter ajudado vocês. Vou deixar o link dos sites aí na descrição. Vou deixar o link do site cupom promocional. Outras ofertas. Se você ficou com dúvida, me chama nos comentários que eu tento ajudar vocês. Espero que o seu controle chegue aí pela ordem igual o meu. E me marca aí no Stories, no Instagram, quando você começar a jogar. Pra mim saber que você viu esse vídeo e seu controle chegou aí com segurança. Meu muito obrigado. Até a próxima. Ok? Fui.